Música Muitos carros são deixados diariamente em vários estacionamentos espalhados pela cidade Mas em caso de dano, arrombamento ou furto, o usuário sabe como recorrer na tentativa de reaver o prejuízo O advogado e mestre em direito do consumidor Winston Neal explica quais são, de fato, as responsabilidades por parte dos donos de estacionamentos O fornecedor não é obrigado a disponibilizar ao consumidor o estacionamento Porém, uma vez que oferece o estacionamento, responsabiliza-se pela guarda do veículo que ali se encontra Mesmo em casos de estacionamentos abertos e com placas isentando o local da responsabilidade por prejuízo aos veículos O advogado atesta que o consumidor pode recorrer à justiça No momento que o fornecedor informa ao consumidor que não tem responsabilidade sobre aquilo Está informando algo que não está de acordo com a lei Portanto, isso é crime contra as relações de consumo Este proprietário, que trabalha no ramo há mais de 22 anos Reconhece as responsabilidades quando um veículo é guardado no seu estabelecimento A partir do momento que o cliente paga, a responsabilidade é inteiramente do proprietário do estacionamento Para as pessoas que já passaram por situação semelhante Ou que possa sofrer com algum problema do tipo, saiba como proceder Primeiro, se ele tiver o carro furtado, a primeira coisa que ele deve fazer é dirigir-se ao fornecedor Pede uma folha de papel ou algo, pega o celular, filma, liga no momento que vai falar com alguém do fornecedor E registra, diz, olha, registra que nesse momento tomei conhecimento de que meu carro Que se encontrava estacionado nas imediações desse estabelecimento, não mais se encontra Um outro aspecto é quando o consumidor encontra o carro avariado Deixou o carro e aí está batido, sofreu uma batida Então ele deve fazer o quê? Primeiro procurar registrar isso, tirar uma foto E então procurar comunicar ao fornecedor Em o consumidor recebendo, ótimo, está com a segunda via Então ele dirige-se até a delegacia, registra o fato E solicita que seja feita uma perícia no veículo Para que ali seja diagnosticado o que efetivamente foi danificado no veículo Então eu vou prazer